E o Conselho de Ética, que apura se o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar, se reúne nesta quinta-feira. Os integrantes do colegiado vão definir quem serão os primeiros a depor no processo. Já há requerimentos para que sejam ouvidos o senador Demóstenes Torres, o contraventor Carlinhos Cachoeira e os delegados e integrantes do Ministério Público que participaram das investigações. Também vão ser votados pedidos de informação sobre as visitas de Cachoeira ao Senado e sobre as aeronaves utilizadas pelo senador Demóstenes Torres. O relator do processo, senador Humberto Costa, quer apressar a decisão do Conselho de Ética. Eu pretendo que nós possamos ter votado esse relatório final, no máximo até o final de junho, que daria tempo, caso houvesse a sugestão de alguma punição que passasse pelo plenário, de o plenário votar antes do final, antes do início do recesso.